Pode implorar, eu não sou tão fácil Pode até chorar, que eu não volto atrás Eu bem que te avisei, não valorizo já Eu bem que te avisei Pois é, vendeu e agora corre atrás Pois é, você pra mim já tá com paz Pois é, já tô com outros no seu lugar Pois é, vendeu e agora corre atrás Pois é, você pra mim já tá com paz Pois é, já tô com outros no seu lugar Me esquece Vaza daqui, vaza daqui Tem dois e quero te ver subir Vaza daqui, vaza daqui Tem dois e quero te ver enlouquecendo Se liga e vai vendo Como eu mudei Vaza daqui, vaza daqui Tem dois e quero te ver subir Pode implorar, eu não sou tão fácil Pode até chorar, que eu não volto atrás Eu bem que te avisei, não valorizo já Eu bem que te avisei Pois é, vendeu e agora corre atrás Pois é, você pra mim já tá com paz Pois é, já tô com outros no seu lugar Pois é, vendeu e agora corre atrás Pois é, você pra mim já tá com paz Pois é, já tô com outros no seu lugar Me esquece Vaza daqui, vaza daqui Tem dois e quero te ver subir Vaza daqui, vaza daqui Tem dois e quero te ver enlouquecendo Se liga e vai vendo Como eu mudei Vaza daqui, vaza daqui Tem dois e quero te ver subir Quando eu estava cinto Não me valorizou Não repito essa receita Nosso bobo desandou Vê se para com esse drama Churro desse chororo Tem outro servo na breja Já se adianto Pode só sair nos pés Não tô tendo na vida Procurar Não tô brincando Tá difícil entender Se o saldo enrolou Na minha vida eu faço pro negócio E as outras mina Eu não me posso Vem de todos os amores Você vai escolher a mão própria Vaza daqui, vaza daqui Já falei pra vazar Vaza daqui, vaza daqui Tem dois e quero te ver enlouquecendo Se liga e vai vendo Como eu mudei Vaza daqui, vaza daqui Me esquece Vaza daqui, vaza daqui Tem dois e quero te ver subir Vaza daqui, vaza daqui Tem dois e quero te ver enlouquecendo Se liga e vai vendo Como eu mudei Vaza daqui, vaza daqui 3, 2, 1, quero te ver sorrir Mexe o pé